Dois ex-ministros da Defesa, Nelson Jobim e Raul Jugman, e dois ex-ministros da Justiça, Eugênio Aragão e Itasso Genro, alertaram para a necessidade de o Congresso Nacional tomar a si o debate sobre este novo plano dos militares, que prevê a nova política de defesa nacional, que está sendo acusada de restabelecer as táticas da Guerra Fria. Esses ministros ainda defendem que a política nacional de defesa seja feita de acordo com os outros países latino-americanos, para que assim o subcontinente tenha uma voz ativa diante dos poderes fáticos internacionais. Como se sabe, esse projeto de política nacional de defesa a ser encaminhado ao Congresso pelo governo Bolsonaro, vem sendo duramente criticado, principalmente por restabelecer táticas da Guerra Fria e expor desnecessariamente o Brasil diante de seus vizinhos latino-americanos. Numa live realizada ontem pelo Instituto Nacional de Paradigmas, do ex-ministro Tasso Genro, o ex-ministro Nelson Jubin e também o ex-ministro Raul Schugman se pronunciaram sobre esse novo projeto. Vejamos aqui primeiramente o ex-ministro Nelson Jubin. Houve uma mudança do escopo estratégico da OTAN, definindo que a área de ação da OTAN, que foi criada exatamente no pós-guerra para assegurar a defesa da Europa, autorizando a intervenção da OTAN em áreas que não estavam na Europa, porque viessem a prejudicar. Eu tive a oportunidade na época, no encontro em Portugal, até criou-se um problema, porque eu já ataquei o projeto de mudança do Estatuto da OTAN e houve uma reação muito grande naquele momento. Agora, o que nós temos claro é de que nós precisamos... E aí vem um discurso fundamental dito pelo Tarso, nós precisamos retomar os entendimentos com a América do Sul. Ou seja, não podemos pensar que a América do Sul possa ser um ambiente de disputa armada ou de intervenção armada. Nós temos que assumir a integração da América do Sul, porque isso dá força a todos nós. Ou seja, o Brasil será muito mais forte se nós tivermos um grande entendimento com a América do Sul, que lamentavelmente foi uma tentativa que se fez com aquele criação do Conselho Nacional de Defesa, junto com o Nassumas. A Nassumas hoje perdeu a importância. Nós precisamos retomar esse entendimento com os países dos três vertentes da América do Sul. A América do Sul, como vocês sabem, tem três vertentes. A vertente amazônica, a vertente andina e a vertente platina. O Brasil participa de duas delas, que há a vertente amazônica e a vertente platina. Um dos únicos países que participa dessas três é a Bolívia, que também participa da andina, da platina no chaco e também da vertente amazônica que nós conhecemos. Nós precisamos voltar a essa integração e nos fortalecer sozinhos, nós seramos mais frágeis. Nós precisamos ter exatamente o entendimento da América do Sul para ter uma participação clara nessa disputa que há hoje entre os Estados Unidos e a China. A opção que nós temos que fazer em termos de opção, por exemplo, do 3 e do 5G, é a opção que interessa o interesse nacional, mas não que seja decorrente de criações ideológicas de lá para cá. Se nós temos ir para a Uai chinesa ou irmos para a Nokia e a outra empresa que eu descapou o nome, que tem a outra tecnologia, a nossa opção é meramente pragmática. O que interessa para o país? E aí passa o seguinte, nós fortaleceremos a nossa posição se tivermos uma posição conjunta da América do Sul. E aí muda de figura e não passamos a ser um mero personagem atuante na cauda de um ou de outro. A gente sabe que o Nelson Jobim é um ministro ligado ao MDB, mas que foi ministro duas vezes do governo Lula e também do governo Dilma. E antes tinha sido ministro do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas agora a gente vai ver o que diz o ex-ministro da Justiça, esse sim do PT e ligado a Lula, Tasso Gerroa. O primeiro elemento fundamental que está ali colocado é que a integração latino-americana, a integração sul-americana é um elemento fundamental da política de defesa e que a América do Sul deve ser considerada uma zona livre de conflitos. Isso não é uma coisa caqueta. Até ali, a vigência do plano nacional de defesa estava ainda ligada ideologicamente aos preceitos da segurança nacional como política de defesa. preceitos de segurança nacional que identificavam o inimigo externo no território, a partir das disputas que eram colocadas globalmente pela Guerra Fria. A partir deste plano nacional de defesa de 2005, quando se diz que a América do Sul é uma zona livre de conflitos, se estabelece um outro conceito. E por dentro desse plano nacional de defesa se estabelece, eu vou dizer, algumas, algumas das metas essenciais que vão obrigar as Forças Armadas com a política de Estado. Primeiro, o controle do Atlântico Sul, para o qual, inclusive, nós estamos construindo, inclusive, o submarino atômico e outras naves para estabelecer esse controle, porque o pré-sal que está ali é uma boa parte da humanidade que vai ser relacionado com 50, 100 anos ainda com energia fóssil. Então, esta tarefa das Forças Armadas, no caso concreto, da Marinha e da Aeronáutica, com o controle do Atlântico Sul, é um elemento vital de um projeto soberano de nação. Segundo elemento, a Amazônia. A Amazônia é um capital natural através do qual o Brasil pode jogar sempre no cenário global, preservando, evidentemente, a integridade do território, a integridade territorial com forma de exploração adequadas, de respeito total às questões ambientais, que jogam para as Forças Armadas um papel fundamental. Porque quem pode ocupar a Amazônia, quem pode proteger a Amazônia, quem deve proteger a Amazônia, e isso está no nosso projeto de 88, a Amazônia é um bem público nacional antes de ser um bem público global. Mas, para ser um bem público global, tem que ser um bem público nacional. em todas as suas circunstâncias, em toda a sua visão. Então, as Forças Armadas têm um papel fundamental. Mais um papel fundamental, a fronteira, as fronteiras da Amazônia, e todas as fronteiras não habitadas, através das quais pode ocorrer, principalmente, tráfico de drogas, e, eventualmente, infiltrações terroristas, com endereços muito certos, como se fez, recentemente, na Bolívia, com a tentativa de assassinato do presidente Evo Morales, naquela oportunidade. E agora a gente vê a posição do ex-ministro Raul Jungmann, que foi ministro tanto do Fernando Henrique Cardoso, ministro da Defesa, quanto do ex-presidente Michel Temer, como ministro da Segurança, também. A nona, o décimo na economia, nós somos o maior país da América do Sul, de sorte que nós fazemos parte da tessitura global do mundo que aí está. E o que está acontecendo no mundo? Os riscos de conflito estão subindo, estão crescendo, pelo desmanche do multilateralismo, pelo fato de que, por exemplo, a grande arquitetura de contenção nuclear, que é uma coisa que hoje praticamente não se fala, ela está sendo desmantelada. E os Estados Unidos têm sido um ator fundamental e o governo Trump tem desmantelamento disso. Muito dificilmente nós vamos conseguir, praticamente impossível, renegociar a grande âncora da contenção nuclear, que é o acordo START-3. O acordo de místices intermediários, ATM, ele já faliu, ele já caiu. nós não temos até aqui regulação compatível, por exemplo, para a guerra biológica, para a guerra ser travada por dentro do espaço. Nós estamos, portanto, num mundo onde o risco de conflito cresce e os militares, muito justamente, trabalham com o conceito de ameaça. A elite tem a convicção de que nós não temos nenhum tipo de ameaça, de que elas não existem, por assim dizer. Mas apenas um olhar para o Atlântico Sul, nós vamos ver que a descoberta do petróleo no Golfo da Guiné está significando aquilo que o Jobim falou, interesses do norte, da OTAN especificamente, de, por assim dizer, fazer uma fusão entre Atlântico Sul e Atlântico Norte. E a grande construção da diplomacia brasileira, que é as opacas, a zona de paz do Atlântico Sul, ela começa depressionada, do jogo do Jobim, infeliz, capacidade de dizer não quando precisa dizer não em nome do seu desenvolvimento, e todos nós, todos nós, efetivamente, nós vamos ficar numa situação muitíssimo complicada. com relação ao que o Tasso falou, tem falado, das mudanças que nós temos nessa nova terceira revisão da política nacional e da estratégia, pela primeira vez está aparecendo a possibilidade de conflitos no nosso entorno da América do Sul. Bom, isso pode-se ter uma discussão, a probabilidade ou não disso acontecer. mas quem cabe dizer se é isso ou não é isso é o poder político em discussão, em busca de esclarecimento com o Ministério da Defesa e as Forças Armadas. Mas será que o nosso poder político vai se alienar disso? Será que nós vamos travar ou não a discussão que está sendo proposta pelo Ministério da Defesa que é levar a participação da defesa de 1,3% do PIB para algo em torno de 2% ao PIB? Evidente no espaço de 5, 10 anos, por exemplo. O ex e último ministro da Justiça de Dilma Rousseff, Moniz Aragão, foi mais contundente nessa crítica ao novo projeto de defesa nacional elaborado pelos militares e pelo governo Bolsonaro. Ele fala que em espanhol porque está dando uma entrevista a ART, que é a rede de televisão russa. O escenario que as Forças Armadas brasileiras desenharam no governo Bolsonaro não é um escenario real. É mais um exercício de imaginação ideológica muito parecido com as loucura que houve durante a ditadura militar. Quando Brasil insistiu em ocupar a Amazônia com medo da invasão do norte de Brasil por parte do do Caribe. Pode dizer por Cuba ou que é absolutamente uma fantasia. E agora a mesma coisa. nós sabemos que uma possível agressão seguramente não vem de Venezuela. Uma possível agressão se virá contra Brasil vem de Estados Unidos seguramente porque porque os Estados Unidos hoje têm interesses estratégicos confesados no Brasil. Então não há nenhum tipo de risco que pode vir do norte do Brasil por a fronteira de Venezuela. Seguramente não. O que eu acho que é mais grave é que este plan de de defesa de Brasil atenta claramente contra o artículo 4 da Constituição brasileira que diz que Brasil deverá ter uma coexistencia pacífica com todas as nacionais. Olha, este plan é um plan agressivo, não é um plan de defesa, claramente. É um plan de possíveis escenários de acção conjuntas com os Estados Unidos contra vecinos brasileiros, mais claramente, contra Venezuela. E aí J Frage T T T T T T T Legenda Adriana Zanotto